Olá pessoal, estou aqui com um grave problema. Eu e o Ricardo estamos com um gravíssimo problema. Porquê? Porque das 10 da manhã, um bocadinho antes, já tentámos tudo e mais alguma coisa para fazer a live. O que é que acontece? Uma pessoa, para fazer uma live sozinha, não tem qualquer problema, basta eu entrar, é uma coisa imediata. Para convidar alguém de fora, sempre existiu, havia lá uma opção através do Google Hangouts. Se vocês sabem, cheguei a fazer live com Covinhas, com Helena Magalhães, com o Cela Correia Loureiro, não me lembro se mais alguém. Mas houve umas lives, sem qualquer dificuldade. E eu e o Ricardo somos muito organizados. Ele também é uma pessoa que não gosta de deixar as coisas para a última. E hoje de manhã tentámos ser de volta disto. O que é que acontece? Desde o dia 1 de agosto, descobri hoje, há bocado, desde o dia 1 de agosto, que não existe mais no YouTube a opção Google Hangouts para convidar outra pessoa. Então, já instalei um programa que é o OBS, já tentei tudo e mais alguma coisa, existe lá uma opção do Skype, não é através do Skype, ou seja, é através do Skype, depois para o OBS e esse OBS transmitir no YouTube. Nós não estamos a conseguir, portanto, pedimos encarecidamente, se alguém souber como é que, atualmente, como está o YouTube, com o YouTube Studio, como aquilo está agora, como é que nós conseguimos pôr, eu a transmitir, ele a entrar, porque nós não estamos a conseguir. Nós queremos muito fazer isto. E, como vocês vêm, já vos contei, comprei um computador novo, com uma webcam, porque é uma coisa que eu quero fazer há muitos meses, é ter lives regulares no canal, inclusivamente já estão duas pessoas combinadas para daqui a uns tempos voltarmos a fazer isto, e eu estou muito triste porque não estou a conseguir. Portanto, se vocês souberem, a nossa live é às quatro, se arranjarmos solução, fazemos. Se não aparecermos, se não aparecermos, é porque não arranjamos solução e estamos muito tristes. Tristes, está bem? Portanto, digam-nos alguma coisa. Um beijo e tchau!